Vou falar, Sr. Presidente, sobre a medida provisória do governo. A confusão com a reforma trabalhista continua em todo o país. Ninguém sabe o que fazer. É tanta que o governo e a própria base aliada não sabem para onde correr. Agora o estrago já foi feito. E eles a tentam remendar apresentando uma medida provisória que é pior que o soneto. Fica mais confuso ainda. Ninguém sabe mais o que vale, porque ali não diz coisa com coisa. Tenta adorar a pílula, mas não aponta caminho nenhum como alternativa. Já o Presidente da Câmara disse que não quer votar essa medida provisória, que preferia um projeto de lei. E aí vai. A medida provisória mantém toda a espinha dorsal da reforma e complica ainda mais um pouco a situação. Vendo esse quadro, a gente está disposto a começar um novo debate sobre a reforma trabalhista. E com essa preocupação, eu devo apresentar em torno de 100 emendas. Já apresentei umas 60, mas todo dia chega mais e chega mais e eu vou encaminhando. A primeira que apresentei já, quando a reforma foi aprovada, que era a ideal, eu repito agora, é a revogação dessa lei. Revolução da faculdade, também, de empregados e empregadores firmarem termos de quitação anual das obrigações do mundo do trabalho. Restabeleço a gratuidade que sempre existiu da Justiça do Trabalho. Reestabeleço o intervalo de 15 minutos antes, veja bem o que eu estou dizendo, antes do início da jornada extraordinária. Trabalhou 8, 10 horas, vamos botar 8, que é mais, como é, antes. Vai trabalhar mais duas, pelo menos podia descansar 15 minutos. Com essa lei, não pode. Revogação da prevalência do negociado sobre o legislado. Porque se a lei vale para todos, por que não pode valer para o trabalhador? Negociação, sim, mas acima dos parâmetros da lei e não abaixo do que a própria lei. Lei é para ser cumprida. Supressão da criação da contribuição previdenciária complementar pelo empregado que oferece menos de um salário mínimo. O que quer dizer isso? O cidadão ganha menos de um salário mínimo, ele tem que pagar do bolso a parte do empregador até um salário mínimo. É meio inacreditável? É, eu também acho. Mas está lá, está escrito. E nós estamos tentando mudar. Supressão da aplicação da lei aos contratos de trabalho firmados antes da reforma trabalhista. Tem que dizer que o contrato é para ser cumprido e que uma lei que veio num outro momento não pode alterar o que foi ajustado baseado na lei anterior. Por favor, calcule os contratos que existem entre as partes, entre os próprios empresários, não vão valer mais? Revoga limites de indenização por danos extra-patrimoniais. Afasta definitivamente, porque ali não afasta, a gestante e lactante em locais insalubres. Ali não afasta, ela vai ser intimada, apresentar um atestado, dizendo que pode ali trabalhar. Se ela não fazer, ele já avisa. Quando você voltar, você vai ser demitido. A manutenção, olha bem, eu estou aqui ainda defendendo a manutenção dos adicionais de insalubridade, que não teriam mais direito com essa lei. Revoga a extensão do contrato de trabalho mediante acordo. Suprimo a vedação do reconhecimento do vínculo empregatício do autônomo que presta serviço apenas a um tomador de serviço. Tem que revogar os limites da indenização por danos extra-patrimoniais, que é aquilo que o presidente do Tribunal Superior do Trabalho falou de forma absurda. Vejam que muitas empresas, muitas, essas de venda de sanduíche, eu digo sanduíche, não vou dizer o termo de cachorro-quente, já estão querendo que o trabalhador ganhe a 4,25 a hora, em torno de menos de 200 reais por mês. É como me disse um amigo, chega lá é pegar ou largar, o que é isso ou nada. Todo tipo de contratação como essa, como chamado trabalho intermitente, é muito mais perigoso do que as pessoas imaginam. Se eu trabalho uma hora em uma empresa, dali duas horas em uma outra empresa, três horas lá não sei em uma outra empresa, volto meia hora em uma empresa, vão pagar fundo de garantia? Não vão pagar. Vão pagar previdência? Não vão pagar. Vão pagar décimo terceiro? Não vão pagar. Vão pagar hora extra? Não vão pagar. Eu diria, de forma criminosa, determina que o empregado recolha a contribuição para completar o salário mínimo. Os trabalhadores nunca vão se aposentar. Garantia do horário do almoço, tive também que apresentar emendas para garantir o horário do almoço, porque não quer ir mais que o trabalhador almoce, que em 30 minutos, ninguém sai da linha de produção, eu já falei 20 vezes aqui, e vai conseguir voltar a produzir normalmente. Vossa Excelência, você me concede uma parte? Só mais um minutinho, eu vou passar para a Vossa Excelência. Então, há inúmeras, porque eu vou terminando já aqui, há outros inúmeras, porque eu já apresentei quase sem emendas, aquela de trabalhar 12 horas. Enfim, o governo Temer optou por fazer uma aliança com os poderosos, a cúpula do empresariado nacional e do setor financeiro. Não há compromisso nenhum com o social e com as conquistas alcançadas a duas penas pelo nosso povo. Não tem projeto nenhum, a não ser a pura confusão. Senador Diberg, Senador Paulo Paim, na verdade, Esse trabalho intermitente é a volta do trabalho escravo. O trabalhador não tem mais o direito a receber o salário mínimo, pode receber menos que o salário mínimo, não tem seguro-desemprego e nem tem aposentadoria. Eu estou aqui trazendo os dados, por exemplo, daquele jornal do Espírito Santo, que falava da contratação para trabalhar 5 horas no sábado e 5 horas no domingo, ganhando R$ 4,45 a hora. Ao final, o salário dele vai ser de R$ 164. Ele já tem um desconto de 8%, tira R$ 14,27 para a Previdência, mas para ele ter direito à aposentadoria, ele teria que colocar mais R$ 151. Ele nunca vai conseguir fazer isso. Sobraria R$ 15 de salário. Então, veja bem, é o fim da aposentadoria. Seguro-desemprego também não tem, está na medida provisória. E eu encerro dizendo o seguinte, agora essa vergonha, esse Temer que se aposentou com 55 anos, quer aumentar a idade mínima de aposentadoria para 65 anos. Eles estão comprando votos na Câmara de Deputados para votar isso em dezembro ainda. O povo brasileiro tem que se levantar, porque ninguém, senador Paim, vai conseguir se aposentar com salário integral. É preciso contribuir 40 anos. Então, é muita maldade. Por isso, o povo tem que se levantar contra essa reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Senador Gavanessa, 50 segundos. Eu serei muito breve também, novo senador. Primeiro, cumprimentar a vossa excelência, inclusive pela forma como começa o pronunciamento, questionando qual é mesmo o jogo de Michel Temer com a edição dessa medida provisória. E se ele pensa que cumpriu a palavra dada ao Senado e que o Brasil inteiro tomou conhecimento, ele está muito enganado, porque ele prometeu veto e medida provisória. A medida provisória conseguiu piorar ainda mais a reforma trabalhista, senador Paim. Ainda mais. Então, vossa excelência, primeiro, destaca isso. E, segundo, é necessário reabrir o debate sobre toda a reforma trabalhista. Agora, para isso, a gente precisa dos trabalhadores mobilizados. Se não tivermos os trabalhadores mobilizados, vai prevalecer a opinião dos patrões, que têm a maioria dos seus representantes no Parlamento, em detrimento... Em um minuto eu vou concluir. Eu disse ontem e vou repetir hoje. A senhora da Vanessa, a Ligiberga, todos são cobertos de razão. Eles não vão conseguir fazer essa reforma da Previdência. Eles têm dez dias úteis para votar em dois turnos, na Câmara e no Senado, só se rasgarem o regimento, só se rasgarem a Constituição. É impossível. Claro que a oposição vai fazer toda a obstrução possível e imaginável na Câmara e no Senado, porque nós vamos ficar do lado dos trabalhadores do campo e da cidade, não aceitando esse absurdo de acabarem com o direito, primeiro, dos direitos dos trabalhadores. Agora, com o direito dos trabalhadores sonharem com uma aposentadoria. Não tem a mínima condição. Não passará. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.